A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário, série Palavra, Vida e Edificação, parte 2 Título do volume 1 Você está disposto a mudar de vida? Autor Pedro Dong Semana 1, a festa dos tabernáculos Sexta-feira, que tipo de pessoa você é? Ler com oração O Espírito é o que vivifica A carne para nada aproveita As palavras que eu vos tenho dito São Espírito e são vida Contudo, há descrentes entre vós Pois Jesus sabia desde o princípio Quais eram os que não criam e quem o havia de trair João 6, versículos 63 a 64 Sempre que a palavra profética avança Muitos se erguem contra ela Porque o inimigo teme o governo de Deus Na primeira vinda do Senhor Jesus Segundo o Evangelho de João Podemos ver cinco grupos de pessoas Cada qual com uma reação diferente a ele Você consegue localizar-se em algum desses grupos? Vejamos o primeiro deles Quando Jesus apareceu Os líderes da religião judaica Reagiram de forma violenta contra ele A ponto de procurar matá-lo João 5, versículo 18 O Senhor, em dado momento, saiu da Judéia Porque os judeus ali queriam tirar sua vida João 7, versículo 1 Essa atitude dos líderes judeus é chocante Eles eram as autoridades do povo escolhido por Deus E Jesus foi enviado primeiramente para eles Mas a estrutura religiosa os tinha cegado João 1, versículo 10 a 11 A liderança dos judeus reagiu assim Porque se sentiu ameaçada De perder os muitos privilégios Que o poder lhe proporcionava Hoje também, quem desfruta das benesses Do poder humano Terá dificuldade em aceitar algo novo Tal pessoa não estará preparada Para receber o Senhor em sua segunda vinda A posição de destaque e o respeito dos irmãos na igreja São um teste para os líderes Se você é líder Cuidado para não ser reprovado nesse quesito Assim, os líderes judeus constituem o primeiro grupo O segundo grupo é formado por aquela parte do povo judeu Que esperava que o Messias lhe garantisse o sustento De modo que não mais precisassem preocupar-se em trabalhar João 6, versículo 26 O homem natural só tem olhos para as próprias necessidades e interesses Se está doente, quer cura Se endividado, busca prosperidade Quando esse povo percebeu que Jesus tinha para oferecer-lhe a vida eterna E não o pão físico Abandonou-o Versículo 66 Você também é assim? Quando as coisas não vão bem Culpa o Senhor E exige que Ele faça o que você quer Quem de fato governa a sua vida? O terceiro grupo É formado pelos seguidores que acompanhavam o Senhor Eles eram chamados seus discípulos Mas estavam presos à maneira convencional da religião Condicionados às palavras tradicionais Quando o Senhor começou a dizer que sua carne era a verdadeira comida E seu sangue a verdadeira bebida E que era necessário comer de sua carne e beber do seu sangue para ter vida eterna Eles se escandalizaram Ao falar sobre boa conduta e santidade Jesus era aceito Mas quando falou sobre o essencial para trazer o governo de Deus sobre suas vidas Eles o rejeitaram Muitos dos seus discípulos Tendo ouvido tais palavras Disseram Duro é este discurso Quem o pode ouvir? João 6, versículo 60 Recebamos as palavras do Senhor com simplicidade Não é preciso filtrar a palavra de Deus toda vez que a ouvimos Submetendo-a a uma análise crítica O caminho para nós é o da simplicidade O quarto grupo são aqueles que não dão ouvidos às palavras do enviado de Deus Porque são descrentes Contudo, há descrentes entre vós Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam E quem o havia de trair João 6, versículo 64 Esses descrentes não eram incrédulos Eram irmãos que estavam entre os discípulos Contudo, não criam na palavra profética Aqui, quem o havia de trair Refere-se a Judas Que também era um dos doze discípulos Se tivesse abandonado Jesus naquele momento Ele seria apenas mais um descrente Mas como permaneceu com os demais Sem aceitar a palavra de Jesus Tornou-se um traidor Isso é um alerta para nós Não fiquemos analisando e criticando o que ouvimos Esse tipo de atitude poderá fazer de nós traidores Que o Senhor nunca nos deixe cair nesta condição Por fim, temos o último grupo Formado por aqueles que conservam o coração simples E vão até o Senhor Por meio de sua palavra Sem quaisquer reservas Esses são os mencionados pelo Senhor No seguinte texto E prosseguiu Por causa disto é que vos tenho dito Ninguém poderá vir a mim Se, pelo Pai, não lhe for concedido João 6, versículo 65 Esse versículo é um mistério Em teu nome que me deste E protegi-os E nenhum deles se perdeu Exceto o filho da perdição Para que se cumprisse a escritura Capítulo 17, versículo 12 Ele se refere a Judas Iscariotes Entretanto, o Senhor preservou os onze restantes Que permaneceram Os que o Pai lhe entregou Se tornarão os vencedores No final desta era Eu quero fazer parte desses E você? Não nos iludamos com estrutura de poder Em buscar somente nossos próprios interesses Não conservemos um coração endurecido Nem sejamos descrentes Questionando a palavra profética Pelo contrário Criamos nela! Escreva a frase que mais tocou seu coração Destaque os pontos-chave dessa frase Ore de acordo com o conteúdo destacado Esperamos você amanhã Para mais uma leitura do Alimento Diário Paz-se e desfrute do nosso aplicativo EAV Play Disponível na Play Store e App Store Amém! Amém! Amanhã! Amém! Amém! Paz-se e pub